Música Voltamos mais uma vez pro Universo e hoje é pro dia mais especial de Outubro. Rapaziada, tamo aqui hoje pro Horror Nights, velho, vocês vão fazer ideia? Melhor noite do ano, né, Zao? Ó, já vim trajado. Tamo aqui com o Bablin novo. Tá ligado? Esqueçando maluco do caralho. Mas é isso aí, rapaziada. Bora lá, porque meu Deus, tá muito cheio. É, eu já desisto, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Acho que é o meu namorado. Meu Deus do céu, o cara tá atrás de um novo lugar. Ah, Bruno, eu deixei essas casas no vídeo, tá? Eu deixei essas casas no vídeo, tá? Ah, bora esperar agora pra entrar, né? Que porra é essa? Olha um monte desses. Sai fora, velho. Não é de Deus, não, mano. Que porra é essa, velho? Eu não sei, mano. O que é isso, mano? Ó, ó lá, ó lá, ó. Caralho. Mano, o bagulho tá pesado aqui. O Rock tá adorando. Esses bichos já tão aqui, mano. Solto. Cê é louco, velho. Rapaziada, acabamos de sair da primeira atração. E aí, Pablo, o que você achou, mano? Mano, muito pica, mano. O Pablo tava até agora se cagando no banheiro de medo. E os Cezá? O que você achou? Rock and roll. Rock and roll. Eu curti, mano. Eu curti. Não tomei muito susto, mas achei muito diferente. Os moleques ficaram... Ah, não tomou. Não tomou que nem uma menininha. Mentira! Duvido de ser pronta. O cara que eu grito que nem uma menininha. Eu tava gravando tudo no dia. Bora pra Scary Zone, Scary Zone. Bora pra Scary Zone, cara. Bora, bora, bora. Ah, não. Bora pra Rocket. É, Rocket. Bora pra Rocket. É 10 minutos de fila, velho. Tá, tá. Não, vamos Rocket. Agora a gente vai pra uma montanha-russa muito louca, rapaziada. Olha o zumbi. Ai, caralho. Cheio de zumbi nessa porra. Olha o zumbi. Olha o zumbi dando uma risada comigo, cê viu? Olha o carrão, rapaziada. Eita. Olha o carrão. Muito bravo, rapaziada. Muito bravo. Olha a companheira ali dançando. Ai, cara, olha. Olha o zumbi. Olha o zumbi. Olha o zumbi. Olha os caras. Olha o zumbi. Olha o zumbi do zumbi. Meu Deus, mano. Os caras são muito medrosos, velho. Rapaziada, a fila pro Chuck tá de 105 minutos. Nem fudendo que eu vou agora. Então, mano, cê é louco. A gente tá indo pras as scary zones, que são basicamente os lugares de susto. Eu não tomo muito susto com isso, mas vamos lá. Eu tô cortando o caminho aqui porque os anelos e o válvulo tão muito pra trás. Bora lá. Olha os dois aqui, ó. Olha o morcego. Cara, esse eu assustei. Porra, tá tomando o cu, hein? Mano, ó. Olha lá. Mano, esse cara é gigante. Mano, esse cara é gigante, velho. Olha aquele cara ali, mano. Nossa, viva isso aqui. Hello. Caralho, aqui tá muito louco, velho. Muito louco, sério. E aí, mezenha? Eu só me seco em quase dois, tô sem voz. Tô puto. Primeiro que vem, velho. Olha, olha. Pega, pega, olha. Caralho, mezenha, velho. Meu parceiro com o Guili, ó. Vem, velho. Simpsons, o segundo. Tá, porra. Já acabou o show. Agora estamos no lugar mais de boa, né? A área dos Simpsons aqui, fliperama. Crush. O Zanato tá com muito medo, velho. Muito medo. Tô de boa. Ele é mais medroso que com isso. O Pablo tá de boa aqui no celular. Esqueça tudo, pai. Mas, mano, eu tô com medo. Luz anel, você quer saber se tá na tua... Não, peraí, eu não tô com medo. Eu tô... Mano, eu quero ir pra alguma área, só que eu acho que a gente tá saindo aqui, velho. Acho que a gente tá meio fora, tá ligado? Nossa, ali tem coisa, certeza. Chegamos em mais uma Skerry Zone, rapaziada. E essa aqui tá prometendo, hein? Poxa, tem uma mulher aqui, cara. Não sei o que ela vai querer pular em seu adivinho. Aí, ó. Falei? Caralho, que bem. Isso aqui tá insano, mano. Os moleque ali com medo. O Pablo chegando. Ah, o Pablo chegando. Vou esperar aqui com o meu mano especial. Vou ficar esperando aqui, rapidinho. Nossa, mas aqui vai pular a gente. Vai, eu quero ver. Vai, caralho. Vai, caralho. Nossa, metade do evento foi fumaça. Ó, o Pablo, o tamanho. Tamanho de cabeça. Caralho. Olha o oivorinha. Tá, porra. Oi, caralho. Ai, caralho, meu. Vamos ver mais a hora. Os caras são muito cagando, velho. Já chegamos e o Rocky tá chorando, rapaziada. Mano, tem o James Allman ali, certeza, velho. Olha ele aqui, ó. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai dar a mão, sim. Tá, sim. Olha isso aqui. Tá cheio, cara. Nossa, cara. Vou passar pelo meio, que se foda. Corre, Corinthians. Olha o tamanho da mulher. Olha o tamanho da mulher. Nossa, cara. A fumaça atrapalha. Olha, isso aqui é a aranha. A fumaça atrapalha. Olha a mulher da mão do céu. Ero. Aqui, ó. Esse aqui, o cara vai me encerrar em dois aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Ah, porra, meu. Olha o tamanho. Olha os mulheres. Olha os mulheres. Os monstros não têm reação quando você faz um joia pra eles, tá ligado? Os monstros não têm reação quando você faz um joia pra eles, tá ligado? Rapaziada. Não, você não passou a ser, você veio assim, ó. O Pablo acabou de cair de susto. É isso que eu pergunto, cara. Você chutou o meu pé, seu p... O Pablo, mano. O... 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 O capeta lá atrás do Pablo. O Pablo, o capeta atrás dele, ele olhou. Ai, cara. Ele chutou os anelos, ele caiu que nem pedra, meu chão. Você me chutou, ó. Ah, vai tomar no... Ai, tô passando mal viado. Nossa senhora, mano. Mano, foi a melhor cena aí, que você não viu o Zé. Você tava do lado dele. O Pablo tá indo de medo, todo mundo danizando a cara dele, coitado. Coitado, não. Dá um abraço. Dá um abraço, Paulo. Eu quero que você... Eu tô traindo, mano. Ah, pisei na terra, eu fui foda. Nossa, viada. Bora rimar uma casa de terror agora. Meu Deus do céu. Olha o cara aqui, ó. E aí, caralho. E aí. E aí, Isaac, o que você achou da atração, mano? Bom, gostei, tô sem voz ainda. Mano, os caras ficam com medo real, velho. Não acredito nisso. O Pablo ficou pulando igual um... Igual um menininho. Eu nunca fui tão encoxado, mano. Meu Deus. Quando eu olhar pra trás, ele assim, ó. E o Pablo, eu quero mijar. Calma, Pablo. Nossa, velho. Mas foi da hora o Yeti. Não, foi muito da hora o Yeti. Isso eu gostei, mano. Tinha várias o Yeti. É como se fosse, tipo, uma invasão de Yeti. E os caras matando os Yeti, os Yeti matando... Por capítulo. É como se fosse um acampamento. E o que eu falei? As pessoas foram acampar e o Yeti começou a atacar. Que as montanhas... Que a fila saia valer apenas se o Yeti matasse todo mundo. Matou, matou... Matou todo mundo. Matou um monte de gente naquela porra. Não, o que ganhou não foi os humanos, foi o Yeti. É, a gente teve que sair correndo. Mas isso aí, rapaziada. Mano, não, não, não. Foto do final. Foto do... Mano, quando você sai da casa, você acha que acabou do nada. Não, tem uma floresta. Tem uma floresta, um lago. E aí os caras... Muito louco, né? É o Yeti, porra. Rapaziada, acabei de sair da montanha-russa, Rocket. Mano, sem brincadeira. O universo é a melhor que tem, velho. Com montanha-russa, não tem como, mano. Não tem como que eu parar. Os moleque tinham separado de mim, mas a gente se pintou lá. A gente foi patrulando o carrinho e... Sorry. E agora, mano, vamos tentar voltar pro terror, né? Porque a gente não tá aqui pra montanha-russa. Não tem como, mano, não tem como, mano, não tem como, mano. Seja repentina, Murray... Andamba. Esa menos dura. Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?